Acontece agora no mês de setembro, aqui no Instituto Federal Campos de Valença, a segunda jornada biológica do curso de Ciências Biológicas aqui do IFP, que é ao lado do professor João Nilson, que é o coordenador do curso e que está à frente, juntamente com todos os alunos, dessa jornada biológica. Primeiro, no que consiste e qual é o objetivo desse evento realizado aqui no IFP Valença. Bom dia. Bom dia, bom dia, Batista. Bom dia a todos os telespectadores da TV Grande Rede. É uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado por essa parceria. Então, Batista, esse evento é a nossa segunda jornada de Ciências Biológicas. É um evento de cúnio acadêmico-científico, envolvendo um tema geral. Esse tema geral, nós vamos tratar do tema dos biomas do Brasil, diversidade, saberes e tecnologias sociais. Então, é um tema bem amplo, é um tema pensado que pode envolver as diversas áreas, tanto da biologia como da agricultura, da agropecuária, meio ambiente. Então, é um tema bem global que envolve várias áreas. E a interação dos alunos, a participação dos alunos que estão fazendo o curso de Ciências Biológicas aqui no IFP. Como é que eles estão participando e qual é a importância da participação deles neste evento? Então, Batista, é muito importante esse tipo de evento, a organização desse tipo de evento, porque faz parte também da formação da vida acadêmica dos nossos discentes. Organizar o evento, a coordenação entra com o papel realmente de organizar, de orientar, juntamente com os professores, mas quem é realmente os protagonistas deste evento são os nossos alunos. São eles que estão fazendo toda a parte de organização, são eles que estão pensando a temática. Nós entramos com a parte de orientação. E faz parte também, é importante frisar, porque a organização, participação, faz parte da grade curricular do aluno, como uma prática curricular em comunidade e sociedade, como também atividade teórica prática de aprofundamento. É muito importante na formação acadêmica do nosso discentes. Com relação à programação, a gente ficou sabendo que haverá minicursos, ou seja, além da questão teórica, das abordagens teóricas também, a questão da prática em si, aqui dentro deste evento que acontece aqui no meio de setembro. Isso, Batista. É importante, um evento como esse só traz, só vem engrandecer a nossa instituição, o Instituto Federal do Piauí, o nosso curso, só vem trazer melhorias, no sentido de trazer conhecimento. É tanto que nós vamos estar aqui fazendo um evento de cunho acadêmico científico, como eu já disse. Esse evento, ele traz palestras com palestrantes locais. É importante a gente valorizar os nossos profissionais, mas também profissionais como o doutor Luiz Guilherme, que é um pesquisador da Embrapa, conhecido nacionalmente e mundialmente, como na África e em algumas regiões já tem projetos, e ele estará aqui palestrando. Eu daqui a pouco posso falar também da sua palestra. Nós teremos doutores da UESP. Então, é um momento em que teremos que compartilhar conhecimento, trocar ideias e informações com vários profissionais de diversas áreas. Além das palestras, teremos minicursos também ofertados aqui, ao longo dos dois, três dias de evento. Teremos também salas temáticas envolvendo os temas do bioma da Caatinga. Nós teremos salas temáticas envolvendo a questão da sexualidade na adolescência. Nós teremos também feira de anatomia e fisiologia animal, onde nós vamos expor alguns sistemas circulatórios, gestores, alguns animais para trocar informações. É importante frisar que esse evento é um evento aberto a toda a comunidade, todo o Vale do Sambito. Nós vamos estar visitando todas as cidades. Aproveito aqui e já faço realmente um convite para que todas as escolas, para que todos os municípios, secretarias de agricultura, secretaria de meio ambiente, é um evento do Vale do Sambito. Não é um evento apenas do curso de biologia, não é um evento apenas do Campos Valença. É um evento para toda a Valença e região. Exatamente. É justamente isso. Então, como é que se faz para participar? Existe um link para inscrição. A gente sabe que normalmente as pessoas tendem a fazer online, mas para que as pessoas, para que esses agentes, alunos egressos, que já passaram por aqui, que muitas vezes querem pegar uma atualização, é importante participar. E como é que eles fazem para participar, para se inscrever? Então, Batista, o evento eu já posso dizer que é um sucesso. O nosso evento eu estava acompanhando agora com o nosso coordenador de extensão, o Jair Wilson, e já vimos aqui acompanhando o dia a dia das inscrições, já tem muitas inscrições, ainda temos muitas vagas. O evento, como eu já disse, é aberto ao público, para visitação. Você pode trazer as escolas desde o ensino fundamental ao médio, para visitar, que vai ter muita coisa para observar as salas. Então, as inscrições é pelo link, via online, internet. Eu vou deixar aqui no final da matéria, vai ter lá o linkzinho onde você faz a sua inscrição. escolhe o minicurso que você quer participar, as palestras que você quer ouvir, participar, além das salas que são abertas para visitação. Tá bom? Então, ao final da matéria, a gente deixa aqui o link. É importante, Batista, eu colocar também, citar aqui algumas das palestras, para que as pessoas se conheçam, professores da área da rede municipal, da rede estadual. Nós temos palestras voltadas para a educação, minicursos voltados para a educação, como o nosso minicurso de Libras básico. Nós temos também para a agricultura. É por isso que eu gostaria de fazer aqui, é importante pedir realmente o apoio de todas as secretarias municipais de agricultura, de meio ambiente, de todas as prefeituras. É claro que nesse momento a gente não pode citar, fazer propaganda eleitoral, e aqui a nossa intenção não é essa. Aqui a instituição, ela é de todos. E nós estamos aqui pedindo realmente o apoio, a participação das secretarias. Os agricultores podem trazer seus produtos para comercializar, para expor, aqui nos três dias de evento. Tá bom? Estaremos de portas abertas. Uma questão importante. Como eu já falei, doutor Luiz Guilhermes da Embrapa, ele estará aqui, Luiz Carlos Guilherme, ele é o criador, desenvolvedor, do Sisteminha Embrapa. É um Sisteminha que eu já venho divulgando, difundindo em várias cidades aqui do Vale do Sambi, temos ele aqui no campus. E doutor Luiz Guilherme, o criador, idealizador do Sisteminha, vai estar aqui palestrando, dando mini curso, vai estar aqui nos três dias. No primeiro dia, que é à noite, nós teremos às 18 horas o credenciamento. Na quarta-feira, às 18 horas. Começamos com o credenciamento, depois, às 18h40, solenidade de abertura e às 19h30, a palestra Tecnologias Sociais e Comunidade, Uma Viagem do Passado ao Futuro. Então, o doutor Luiz Guilherme vai colocar não só o Sisteminha Embrapa, como todas as tecnologias sociais, que são tecnologias voltadas para o combate e a convivência, ou combate à fome. Então, ele vai colocar a sua experiência desde o passado e uma previsão para o futuro. E no dia seguinte, dia 12, aí iniciamos com credenciamento, palestras, temos também eventos culturais, como a Banda 13 de Maio, de Francinópolis, que vai estar se apresentando aqui. Então, é um evento amplo, vasto, eu não vou citar aqui toda a programação, porque isso iria estender muito. Mas temos de tudo um pouco neste evento. Muito bem, agradecer aqui ao professor João Nilson Alves, do curso de Ciências Biológicas. É um evento, como ele ressaltou aqui, três dias. E você, aqui da região do Vale do Sambito, que irá participar, faça a sua inscrição, está aí o link para você também se inscrever e participar deste evento ímpar, que acontece anualmente. É a segunda edição, segunda edição, e então a participação se faz salutar. As imagens é do Caio Fernandes, aqui direto do Instituto Federal do Piauí, Campos de Valença, Batista Pereira, da FM Cidade TV Grande Rede.